Aí você vê o quanto a música ela salva, de alguma maneira ela salva as pessoas, contrariando o seu tio aí, porque eu também eu sempre vejo a música como uma saída, uma válvula de escape medicinal. Você vê na pandemia a música, puta salvou muita gente, cara. Inclusive a gente, né, que mexe com isso e tem esse privilégio de ter os instrumentos e o contato com os fãs e tudo, mas mesmo quem não é profissional só de ouvir, né, de ter aquilo as letras e etc, realmente tem um poder, pô, eu faço parte de um grupo chamado Hospitais, né, que é a raiz do Patifest, né, de tudo que a gente faz aqui, etc. E, cara, o poder da música realmente ele é real, mano, eu já toquei em vários hospitais pra, assim, doentes terminais e, né, doentes mentais e de tantas coisas que acontecem crianças e, cara, a música realmente mexe com as pessoas de uma maneira única. Você vê médicos e enfermeiros falando dos seus pacientes que, pô, esse aqui não comia, começou a comer, esse aqui nunca deu risada, deu um sorriso quando vocês tocaram aquela música, etc. E, realmente, cara, é uma coisa realmente inexplicável, né, cientificamente, talvez, mas que, porra, que tem alguma coisa de de divino, né, uma coisa real, né, conectada com a realidade mesmo, tem, cara, porque acho que tudo isso que eu falei, né, 80 países, culturas, religiões diferentes, essa coisa do, do, né, da doença e da cura, né, é maravilhoso, realmente, é sensacional. É, se Deus existe, ele está nesses detalhes, né, cara, no poder de uma, da música, né, da natureza, sei lá, isso tudo que a gente tem à disposição, que faz realmente a diferença, não necessariamente dentro de um templo, como, organizado e representado por alguém, necessariamente, né, isso aí, acho que, quem tem uma abertura cultural, como vocês têm, né, essa chance de viajar a dezenas de países, você vê que, no fundo, onde, onde o tal do Deus, ele é onipresente, de que maneira ele é onipresente, né, porque a música, ela é universal, né, vocês levaram um heavy metal para, não só aqui, para os países mais óbvios. Apesar de algumas culturas, né, ditaduras censurarem a música ou proibirem totalmente, como o Talibã, né, esse tipo de coisa, ainda existem esses absurdos, né, dentro da humanidade, mas é inevitável, né, não tem como você fugir da música, da própria natureza, tem ritmos e sons, né, que são, muitas vezes, inspiração, né, o Vivaldi, por exemplo, com atistações, né, de escrever, realmente, diretamente conectado, né, à natureza e as suas mudanças, etc., e traduzir aquilo, né, transmitir aquilo através da música, é maravilhoso. Sous-titrage Société Radio-Canada